Olá, bom dia! Estamos aqui no consultório do Dr. Jorge Tubiano, no Espaço de Saúde, em Jim Paraná. E que felicidade! Jorge Tubiano é usuário de um colchão Nikon Flex maravilhoso. E ele aqui vai dar um oval para nós, de vocês também adquirir o de vocês, né Jorge? Tá certo. Realmente eu já estou com alguns anos com o Nikon Flex. É um colchão assim que eu não tenho nada a falar negativo. Me adaptei bem a ele. Ele tem me ajudado em várias outras coisas, além de dar até uma certa regulada no sono, né? Por causa dos fios. Ele ajuda bastante também em dores musculares. O meu ele tem também aquele massajador elétrico, tanto da parte da minha esposa quanto o meu. E é uma coisa muito interessante, que tu pode até usar eles de forma individual. Não precisa, por exemplo, ah, eu quero fazer massagem e a minha esposa não quer naquele mesmo horário. Então tu programa ele e ele acaba fazendo, né, tem essas vantagens, né? Então é um colchão de ótima qualidade, apesar do custo um pouco elevado, mas vale a pena. É um bom investimento para quem realmente se importa com o sono. E a gente sabe que o sono ele restabelece as nossas energias. Verdade. É uma forma que realmente a gente precisa de diminuir o estresse, acordar bem, porque os dias são complicados. Eita, Jorge. Muito obrigado, tá? Que nada. Esse aval aí vai ser de muita importância para nós. Eu recomendo, né, quem não tem possibilidade que faça esse esforço, porque a higiene do sono também é muito importante. Que bom. Jorge, muito obrigado. Que nada. E aí